A mulher só vai pra cama, pra fazer o serviço, bem feito, alta performance, se a alma for primeiro, entendeu? O homem não entende isso, porque ele vai pra cama sem alma. O homem fala pra alma dele, eu vou ali fazer sexo, quer ir? Se não quiser, fica aí, daqui cinco minutos eu tô voltando, é rapidinho. Então, cara, se você quer... Mulher é o seguinte, você tem que preparar a alma da dona. Sai daqui hoje, vai pegar seu carro, arraba a porta do carro, fala, entra garotinha, entra menina. Entra, isso, cuidado com o pezinho pra dentro aí, tá? Vamos ficar na porta, isso, a alma dela fala com ela assim. Nossa, já tô indo, hein? Mas não, sabe como é que o cara chama a mulher pra fazer amor? Vamos? Hoje tem? Tem o que? Um assassinato, um homicídio, isso aqui? O que que é? Homem precisa, 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 querido. Pega uma coéca com dois tamanhos abaixo do seu e veste.